Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver, é conviver. A pipa do vovô não sobe mais. Mas oê! A pipa do vovô não sobe mais. É, tá difícil pra muita gente. A pipa do vovô não sobe mais. Já fez muito. O vovô foi passado pra trás. Na época não tinha Viagra, na época que surgiu essa música, né, Luizinho? Isso é velha guarda, era amendoim, ovo de codorna, essas coisas. Exatamente, ovo de pata. Você conheceu essa geração do amendoim, Bruninha? Sim, as minhas primas mais velhas que levavam o namorado, sabe, pra chácara da família, ninguém deixava comer amendoim. E eu ficava, por quê? Por quê? Porque ficava cheio de vontade, era mais ou menos isso. Eu curava o nariz, né? Bom, o nosso Viver Bank chega no oferecimento do Vila Flora, plantão de vendas 32438478. É sério, a gente brinca, mas o assunto é sério. É o doutor Fábio Lourenço, ele que é cardiologista e vem até nós no estúdio ao vivo aqui pra falar sobre os problemas que o uso indiscriminado de Viagra, Cialis e todos esses azulzinhos que potencializam aí, podem causar pro corpo humano. Doutor Fábio, boa noite. Seja bem-vindo a essa festa chamada na Noite Panema. Tá gostando, doutor? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ótimo. Doutor, eu queria que você falasse, a situação é tão feia, explica pra gente, o que você vê hoje dos jovens que estão, muitas vezes, com menos de 30 anos e aí pra sair com uma menina bonita e tal, o cara ainda mesmo assim faz o uso do remédio, misturando com álcool. Explica um pouquinho o cenário, como é que anda. É uma coisa que tem sido bem comum ultimamente. Vemos que vários jovens que a princípio não teriam indicação, porque afinal de contas esses medicamentos, eles têm uma indicação médica, né? Não é pra ser um uso indiscriminado, como analgésico, anti-inflamatório, um antibiótico ou qualquer outro tipo de medicação, quem tem que usar tem que ter um motivo que seja indicado pra isso. E a gente vê que hoje em dia o pessoal vai ir pra querer dar uma animada a mais, dar uma agitada quando for sair com a namorada e acaba usando essas medicações sem uma indicação realmente que precise disso aí, né? Entendi, entendi. Fale, Bruninha. Você acha que não precisar de receita médica pra comprar é um problema? Porque daí não precisa de um motivo. O motivo é eu quero. Sim, sim, esse é um problema importante, porque na verdade precisar de receita médica precisa, né? É que o pessoal acaba vendendo, né? Sim, é porque na verdade é um medicamento de uso de prescrição, como qualquer outro. Mas acaba, devido à facilidade, o pessoal acaba encontrando nas farmácias e realmente isso é um problema, porque a pessoa vai lá, acha que precisa tomar a medicação e sem necessariamente estar precisando mesmo daquilo, né? Doutor Fábio, então explique o porquê você tomar esse medicamento, o que faz com que tenha ereção, né? Qual é o impacto, qual que é a bomba que acontece no corpo humano, ilustrando pra quem tá ouvindo a gente e aí, em cima dessa explicação, a gente já tem noção do que tá acontecendo e do risco que as pessoas estão correndo. Então, na verdade, essas medicações, elas são medicações com efeito cardiovascular. Inclusive, elas foram descobertas meio que por acaso. Elas estavam sendo estudadas como uma nova classe de medicamentos antipertensivos e os pesquisadores que estavam conduzindo a pesquisa na época, eles observaram que os pacientes estavam não tendo uma melhora significativa da pressão, mas por outro lado, começaram a relatar que a parte sexual começou a ter uma melhora importante. E em cima disso aí, eles começaram a investigar o uso das medicações visando esse tratamento específico. O pessoal tava lá mexendo no potinho e todo mundo olhando o bicho subir, foi mais ou menos isso? É, foi mais ou menos por aí. Caramba. Cara, é meio constrangedor, né, Bruninha? Imagina você, a enfermeira, entra ali na sala de experimentos e tem 11 batendo continência. O que vocês estão estudando? O que vocês estão fazendo aqui? Fala, Luizinho, tem pergunta? Doutor, o cidadão que já tá lá meia bomba, tá mijando no pé, batendo fofo já, o cajado já tá riado, tá seis e meia já. Como é que ele, é mais psicológico isso? Ou ele é mais comportamental? Ou ele é mesmo físico que o cidadão começa a perceber que a ereção já não é mais a mesma coisa? É, na verdade pode ser um pouco de cada coisa, né? A gente sabe que nos pacientes de mais idade, como ter uma alteração hormonal, né, a testosterona, que é o hormônio responsável pelo estímulo sexual, pelo desejo sexual, ele tem uma queda que é natural do próprio organismo, então a gente sabe que tem essa parte física. Nos pacientes mais jovens, geralmente, a causa mais comum mesmo costuma ser a parte psicológica, né, a questão da cabeça não tá legal mesmo, né? Tá certo. As duas, né, Bruninha? Doutor, e mesmo com o uso ou sem o uso, ou dia sim, dia não, o cara que tá com uma vida aí bem promíscua, muito sexo, pode causar algum problema pro coração? Então, essa é uma coisa interessante, tem alguns estudos que foram até pesquisar isso aí, se a atividade sexual aumenta o risco de ter algum problema cardiovascular, infarto principalmente. Tiozão tá com a novinha lá, tá vendo? Bate o pino, né, como é que é? Grudo platinado, é isso? Grudo platinado. É verdade, como é que é, doutor? Então, mas na verdade sim, se observa que tem um risco muito pequeno, e assim, geralmente é naquelas pessoas que já tem o risco aumentado de ter um infarto por algum outro motivo. Por qualquer outra atividade física. Exatamente, por qualquer outra atividade física, é um paciente que é hipertenso, diabético, que fuma, que já tem história familiar, e que se for fazer um exercício físico, sei lá, o cara não treina e começa a querer ir na academia, puxa ferro, quer sair correndo e pode acabar tendo um infarto. Isso. Então, mas nesses casos tem um risquinho aumentado, mas não uma coisa que seja significativa. Doutor, esse remédio, na verdade, ele é um vaso dilatador, né, ele dá uma acelerada. É muito mais perigoso para os jovens que tomam, porque já é acelerado, né, o metabolismo, do que para os idosos que já tá lá jogado para o que vier lucro, dormindo em cima do saco? Não, na verdade, nesses casos a gente sabe que os pacientes idosos têm um risco aumentado. Na verdade, o principal risco dessas medicações é para o paciente cardiopata, né, aquele paciente que geralmente é o paciente que teve um infarto ou teve mangina, que precisou fazer uma cirurgia de pontesafena, mangioplastia e toma os medicamentos que, por causa do quadro cardíaco dele, mexem com a pressão e quando a pessoa usa esses estimulantes sexuais junto com essas medicações, isso acaba causando uma interação medicamentosa, os medicamentos aumentam o efeito dele e a pessoa pode ter complicação por causa disso. Entendi. Doutor, misturar o Viagra ou Cialis com bebida potencializa ainda mais esse problema, esse risco ou não? Não, pelo contrário. É uma coisa que... Não beba nada, hein, filhão? É só água aí, vambora. O que que acontece? O álcool é um inibidor do sistema nervoso central. Aquela coisa, a pessoa toma uma, fica alegre, depois começa a ficar um pouco mais solento, cansado. Isso aí na parte sexual também repercute, ou seja, diminui o estímulo sexual. Então, se você faz o uso de álcool, você vai diminuir, você vai usar um estimulante e um vai fazer efeito contrário com o outro. Claro. Além do que, esses medicamentos, eles são eliminados pelo fígado. Então, tem uma chance muito pequena, se a pessoa já tem alguma predisposição, de fazer o uso concomitante de álcool com essas medicações e causar algum tipo de hepatite também. Tá certo, doutor Fábio Lourenço conversando com a gente cardiologista. Doutor, falando um pouquinho mais pra sua área, né, a gente abordou com certeza o uso desse medicamento, mas muitas vezes os problemas no coração, eles não apresentam sintomas, né, de uma vez só. Então, qual que seria a dica? A partir de quantos anos existe uma rotina que o senhor indica, doutor, pra muitos pais que estão ouvindo a gente, estão chegando aí seus 40, 50, tem uma idade mínima? Não, não tem uma idade mínima, depende muito do histórico da pessoa, né. Se é uma pessoa que tem um histórico familiar, por exemplo, que teve alguém, o pai, o avô, que teve um infarto, geralmente jovem, a gente indica que a partir dos 30 anos, pelo menos, passa uma avaliação inicial pra ter uma ideia de se tá tudo em ordem, e depois, pelo menos, uma avaliação anual, né. Mas aí depende muito do perfil. Agora, se você é um paciente que é obeso, sedentário, que fuma, aí a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque a gente sabe que isso aí são fatores de risco que... Muito grandes, né. Que propiciam um quadro cardíaco mais precoce aí. Tá certo, doutor Fábio. Tem mais algum recado, mais alguma coisa que você queria destacar? Fala aí, Luizinho. E tem esse tipo de remédio para as mulheres também, doutor? É, na verdade, isso aí tá em estudo, né. Ainda não tem nenhuma medicação que tá aprovada com efeito igual a esses medicamentos que os homens usam. Inclusive, tem até algumas mulheres que acabam usando também esses medicamentos com intuito de estimulação. Já ouviu isso, Bruninha? Mas é uma coisa que não tem comprovação que funcione como funciona o homem. Mas mulher, mulher precisa de menos, vai. É só pegar um brinquedo. Fica um mamilo pra cima, né. Não, eu acho que, na verdade, deviam investir nisso. É. Claro. Porque tem mulher que você não consegue sentir ali, né, o mesmo que... Muitas, muitas mulheres não conseguem. Pro homem é sempre mais fácil. Tá certo. Sempre mais fácil. Vocês sabem disso. Não, não é mais fácil. Se fosse mais fácil, a gente não precisava tomar azulzinho. Bom, a dica que eu queria pro doutor Fábio, pra gente encerrar esse bate-papo, doutor, agradecendo a sua participação, é o seguinte. Se o nosso ouvinte, independente da idade, tá psicologicamente abalado ali, tá com medo de falhar mais uma vez, quer... E aí começa a tomar sem nenhuma prescrição médica, Ele pode estar cometendo um grande erro e ele deve procurar uma ajuda profissional, né, doutor? Sim, com certeza, né. Como eu falei, dos pacientes jovens, dos homens jovens, a causa mais comum de algum problema de disfunção sexual é a parte psicológica, não a física. Inclusive, esses medicamentos podem até levar a dependência psicológica, né, o rapaz começa a usar com frequência a medicação... Se eu não tomar, não faço o gol, né? E acha que toda vez que for precisar, ele vai ter que usar o medicamento. E nesses casos é necessário um acompanhamento, uma avaliação com o psicólogo, com o psiquiatra... Porque sabe o que é pior do que broxar? Sabe o que é pior do que broxar? Queimar logo, alargar. Broxar de novo. Quando o cara broxa a segunda, aí ele fala, meu filho, eu tenho que ir pra cima. Mas é a coisa mais normal, Tiago, você nunca deu uma broxada? Claro que já. Então, é normal. O problema é quando começa todo dia, né? Isso, quando tá falhando muito. Começa a mijar no PS. Mas aí não adianta ser o herói da resistência, né? Tem que procurar uma ajuda. Doutor, muito obrigado. Tem página no Facebook, quer destacar alguma coisa? Convidar o pessoal pra conhecer algum material de vocês. É isso? Obrigado. Gostou da visita? Sim, claro. Estamos à disposição. Se precisar, estamos nas ordens aí. Valeu, doutor Fábio. Aqui no nosso quadro Viver Bem, oferecimento do Vila Flora. Mais do que viver, é conviver, Luizinho Rodrigues.